E uma outra crença que tem, e que meio que me afastou um pouco da meditação, foi que existe uma posição correta, aquela posição de lótus, que você realmente tem que ficar naquela posição para meditar. Eu, que tenho muitas e muitas e muitas cirurgias na minha vida no joelho, eu não consigo ficar nessa posição. Quer dizer, existe uma posição ideal para você ficar, ou é uma posição confortável, num lugar confortável. Sim, esse é outro mito. Então, aquela posição de lótus, com as pernas travadas, cruzadas completamente, ela é uma postura tradicional. Então, imagine os iogues indianos de 2 mil anos atrás, eles só faziam isso. Eles se dedicavam integralmente a isso. Então, o corpo deles estava completamente preparado para esse tipo de posição. Mas esse não é o ponto. A gente pode sentar numa cadeira, num sofá, até a posição deitada também é possível, em pé, caminhando. Então, a meditação pode ocorrer de múltiplas formas. E todas elas são válidas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem problema no joelho, pode muito bem sentar numa cadeira. O único ponto, assim, que é interessante é a coluna mais ou menos alinhada, assim, ereta. Não precisa ser uma coisa forçada, né? Uma postura militar, relaxada a postura. Mas isso é uma questão até do próprio sistema nervoso. Quando você alinha a tua coluna, alinha a cabeça, então isso gera uma tensão maior. Então, você fica mais presente, mais atento. Mas quanto às pernas, tem muitas possibilidades aí. Não é necessário. E aí você falou, você tocou numa expressão, né? É ficar presente. E hoje está muito na moda a questão do você viver plenamente aquilo que você está fazendo. Você está conectado com aquilo que você está fazendo. Essa é uma vantagem que a meditação nos traz. A gente consegue levar a prática da meditação para outras áreas da vida. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho que estar presente naquele momento, quando eu estou fazendo a meditação, e depois, no meu dia a dia, quando eu estou fazendo determinada tarefa, eu consigo me concentrar e estar ali, e não fazendo aquela tarefa, e já começando a fazer uma outra e pensando numa outra coisa seguinte, porque aí você nem usufrui exatamente ou nem executa bem aquilo que você teria que estar fazendo naquele momento. Como que a gente trabalha esse estar presente no momento completamente, vivendo aquele momento? Com certeza. Esse é um dos benefícios, assim, quase que imediatos de quem começa a praticar, que é perceber que consegue fazer as coisas no dia a dia com mais atenção, com mais presença, com mais relaxamento, também com menos ansiedade, menos agitação. Hoje em dia tem muitas empresas, né, até propondo programas de meditação para os funcionários, e elas percebem que há ganhos até de produtividade. As pessoas que meditam são mais focadas. As pessoas mais focadas, elas erram menos, né, elas cometem menos enganos, elas se acidentam menos também, né. Por exemplo, isso é uma coisa antiga, já no Japão, na China, antes, por exemplo, do horário de trabalho, tem muitas empresas que praticam lá Tai Chi Chuan, né, aquelas sequências de movimentos, né, que fazem com que as pessoas tomem consciência corporal. Então, a meditação, ela vai ter esses benefícios, sim, e aquilo vai acontecendo pelo treino. Por exemplo, você começa a treinar a meditação, é como se o mundo invadisse a tua meditação, os pensamentos, a pressa, o pensamento futuro e assim por diante. Com o tempo, a meditação invade a vida cotidiana. E a pessoa, ela vai se percebendo mais, ela percebe os gestos, percebe o que está falando, ela diminui a responsividade diante das provocações da vida. Então, ela não é tão reativa. Ela pensa mais antes de reagir, o que é algo bem importante, né. Então, vai surgindo uma presença, sim, a cada momento.